Oi, eu sou a Juliana e hoje nós vamos para mais um vídeo de obras do Paes. Mas antes de começar, eu já vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar as notificações, o sininho e compartilhar com seus amigos, porque isso me ajuda bastante, beleza? O vídeo de hoje é sobre uma das obras do Paes III, Mestiço, de Cândido Portinari, realizado em 1934. Cândido Portinari nasceu na cidade de Brodowski, São Paulo, em 1903. Iniciou seus trabalhos de pintura em meados de 1910, na decoração da Igreja Matriz de Brodowski. Em 1918, ele muda para o Rio de Janeiro, onde estuda no Liceu de Artes e Ofícios e também na Escola Nacional de Belas Artes, onde teve aula com grandes mestres como Lucilio de Albuquerque e Rodolfo Almoedo. Em 1929, ele foi premiado com uma viagem para a Europa, onde ele passa dois anos viajando por diversos países. Em 1931, ele retorna ao Brasil, onde trabalha bastante, especialmente com retratos, que era sua principal fonte de renda. Cândido Portinari varia bastante os temas de suas obras, mas ele trabalha especialmente com as lembranças da sua vivência em Brodowski, que é a cidade onde ele nasceu. Além disso, seus trabalhos têm uma ênfase nas questões sociais e especialmente dos trabalhadores. Assim como dito pelo historiador Tadeu Chiarelli, Cândido Portinari declara que no início de sua carreira, ele tinha uma intenção de passar uma imagem nacional, de imprimir uma característica nacionalista em suas obras. E foi exatamente isso que Cândido Portinari conseguiu expor em seus trabalhos, essa questão da identidade nacional e moderna. Muito também por influência das vanguardas europeias, especialmente pelo cubismo de Pablo Picasso. Cândido Portinari recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira, realizou muitos trabalhos importantes e muitas encomendas também. Um desses trabalhos importantes é Mestiço, realizado em 1934, e que é uma das obras do Pais III. A obra é um olho sobre tela. Na tela encontra-se um homem em primeiro plano, com características de uma mistura racial, com o corpo grande, quase que monumental, com os braços cruzados e com as mãos em uma proporção um pouco maior do que deveria apresentar, exemplificando a sua função como trabalhador. As unhas estão sujas, o que demonstra o seu ofício no campo, que é apresentado ao fundo, no segundo plano. Atrás pode-se ver a plantação de café ao lado esquerdo da tela e um muro de bananal à direita. A imagem da casa está em contraposição ao morro, trazendo uma espécie de equilíbrio ao cenário apresentado. A tonalidade é quente, com cores mais voltadas para o vermelho e o marrom. Sobre o tema exposto na obra, podemos observar uma problematização na romantização da colonização do Brasil, especialmente sobre o assunto da miscigenação da população, da mistura entre as raças. Justamente porque, no século XIX, existia uma tese chamada Tese do Branqueamento, que tinha como proposta de governo deixar o país menos negro, barra indígena e mais branco. Essa tela, feita por Portinari, tornou-se um símbolo nacional, justamente por tratar dessa mistura racial, quase como uma afirmação étnica brasileira. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre essa obra do Pais 3. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todas as referências utilizadas estarão aqui na descrição. Curta, se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho, para que você receba os meus próximos vídeos e seja avisado aí. Comente aqui o que você achou dessa obra e de outras obras que eu ando analisando aqui no canal, isso me ajuda bastante. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Me sigam no Instagram, meu Instagram é Eu Conto a Arte. Lá vocês vão encontrar muito mais sobre obras do Pais, sobre o vestibular, sobre o NB, Enem, história da arte e artistas falando de seus trabalhos. Vale a pena me seguir lá também e compartilhe com todos os seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.